E um homem que dirigia um carro de passeio ficou ferido depois de bater na traseira de uma carreta em Ipatinga. O acidente foi no perímetro urbano da BR-381, no bairro Orto. Esse acidente foi ao lado de um posto de combustíveis. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU retiraram a vítima das ferragens e a levaram para o Hospital Márcio Cunha. A unidade hospitalar só passa informações dos pacientes para os parentes.